É verdade, Marcos, a Câmara Municipal de Passo retornou ao seu trabalho agora no último dia 5 de fevereiro, que foi uma terça-feira, aberteu os trabalhos, e aí era uma sessão que é ordinária, transformada em sessão solene, onde só fala o poder executivo, o prefeito de Passo, o prefeito e o prefeito trouxe a mensagem, trouxe as questões do município, e aí os vereadores depois, numa parte também, nove vereadores usaram também uma parte e falaram também nessa sessão que aconteceu lá na terça-feira. Na quinta-feira, aí sim, houve a primeira sessão ordinária para valer, onde foram dados entre três vetos, três projetos dos vereadores, né, com questão de isenção de PTU, por exemplo, do vereador Ramon Pantera, que apresentou, foi aprovado um projeto de lei dele, onde isentava os policiais militares e corpos de bombeiros, né, os policiais militares e bombeiros militares da isenção do IPTU. Mas aí esse projeto foi vetado, foi vetado mais dois projetos, né, um do Suécio Caetano e outro projeto lá, foram três projetos que foram vetados e aí deverá ir a votação nos próximos dias, né, essa votação desses três vetos, pra, e pra justamente, é, vamos saber, pra derrubar esse veto, pra derrubar o veto, são necessários nove votos, não, nove vereadores que têm que votar, não. Se não atingir os novos votos contra, não, aí o veto é mantido. Então, vamos aguardar pra ver, que houve essa, essa entrada desses três vetos e o destaque também foi a aprovação de segundo turno, segunda votação, do projeto dele que vai adequar os salários dos agentes comunitários de saúde, os agentes comunitários, os agentes comunitários de saúde e os de combate à edemia, né, no valor de mil duzentos e cinquenta reais. Foi aprovado a segunda votação nessa quinta-feira, mas. Então, a sessão praticamente foi tranquila, né, e estavam lá presentes os quatorze vereadores. Adilto, a liderança do PV tá em jogo e a primeira secretaria da casa também? É, vai na próxima quinta-feira, né, próxima quinta-feira é quatorze, só vivendo é quatorze, quinta-feira, vai acontecer a eleição para a primeira secretaria da Câmara do Municipal de Parques. Nós temos dois candidatos. Temos o Tonho Nascimento, que agora é candidato também, Sargento Tonho Nascimento, é como ele gosta de ser chamado agora. Depois que ele foi candidato a deputado federal, ele agora, o nome é Sargento Tonho Nascimento. E também o Ramon Pantera, que vai ser candidato à reeleição para a primeira secretaria, que já era presidente na Lugia em passado. E aí agora, vamos ter uma disputa entre Ramon Pantera e Tonho Nascimento, né, nessa disputa da primeira secretaria, na próxima quinta-feira, Marcos. O PV, quem está tentando ser líder do PV lá na Câmara? Olha, o PV da Câmara, o PV aqui da cidade de Parques, nós temos o vereador Paulo Lacerda, ele chegou com o ofício dizendo que o partido é quem indicava o novo líder, que seria ele o novo líder do Partido Verde. Mas aí o vereador Góia também está interessado em ser líder do Partido Verde. E aí o Góia disse que não, que tem que cumprir o regimento no seu artigo 22 do regimento da casa. Então, tá essa disputa e eu acredito que deverá ser reduzida internamente essa questão do Partido Verde. Porque Góia disse que é candidato, que é o novo líder, é ele, porque o regimento diz que tem que ser escolhido pela bancada. Adilson, partidários do prefeito afastado Dinaldinho dão como certa a volta de Dinaldinho dia 14. O que é que tem de concreto sobre isso? Pois é, o que a gente vê falar é, inclusive, eu ia até conversar com um membro lá do Tribunal de Esquisa e terminei não falando ainda com um para saber as informações, até porque é dia 14 ainda, na próxima quinta-feira ainda, né? E aí a gente está aqui para lá e a gente vai falar. Vamos tentar saber. Na realidade, diz o seguinte, se no dia 14 não for julgado, ele voltaria automaticamente. Mas, na realidade, os advogados dele terão que entrar com recurso do Superior Tribunal de Justiça para que ele volte ao mandato, já que o prazo está encerrando e ainda não houve o julgamento. Estão dizendo que se ele voltar pode ser cassado, Adilson? Bem, surgiu essa informação, o nosso colega Célio Martinez, o radialista, ele postou nas redes sociais essa informação de que um vereador teria dito a ele que se Dinaldinho voltasse, aí a Câmara poderia caçar, né? A caçar ele, né? Muita gente chama de impeachment, mas impeachment é só para o presidente, né, Marcos? E aí é o seguinte, mas na realidade não existem números, Marcos, para caçar tem que ser um mínimo 12 votos, não tem nenhum lado nenhum, tem 12 votos, e também, por outro lado, aí não houve julgamento do Dinaldinho Wanderlei, né? Não houve julgamento. Você vê que o advogado esteve lá na Câmara de Vereadores, mas os fatos que ele levaram são aqueles que já estão nos autos do Ministério Público e da Justiça Estadual. Então, não há nem coisa. Agora, vamos esperar a decisão da Justiça, se vai julgar até o dia 14 agora ou se ele vai voltar, se eu entrar com recurso no Superior Tribunal de Justiça. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.